Cláudia trabalha como assistente social em uma unidade de saúde de São Luís. Ela participa do curso de humanização no atendimento em saúde, oferecido pela Escola do Legislativo, a servidores do Parlamento Estadual e também ao público externo. É uma forma de buscar capacitação, de entendimento, conhecimento, porque entendo que o direito ao sujeito, ao usuário, ele é importante. Então, garantir esse atendimento qualificado é importante ao nosso usuário. O curso é ministrado pela especialista em gestão de pessoas, Lucia de Pinheiro, durante quatro dias. Serão mais de 15 horas de aulas sobre a importância da humanização do atendimento ao público sobre o SUS e assuntos relacionados à temática central. Está trazendo uma oportunidade ímpar, porque ele está se preocupando como está essa gestão com relação à humanização, como esse paciente está sendo tratado, quando ele chega ali para ser ouvido pelo médico, quando ele está sendo ouvido pela atendente, a secretária ali inicialmente, como é que ele está sendo atendido. Então, eu parabenizo realmente a Assembleia Legislativa por esse incentivo, por essa preocupação que ele está tendo, não só com os usuários, mas também com os profissionais da saúde. Dona Erlinda trabalha na recepção do setor de saúde da Assembleia Legislativa e destaca a importância de oferecer um serviço com mais qualidade aos servidores da casa e aos seus familiares. A gente vai aprender mais sobre o atendimento aos usuários, que no caso são os funcionários, e a gente vai desenvolver melhor o nosso trabalho sobre a constituição dos pacientes, a cartilha dos direitos dos pacientes, que a gente tem que atender bem a pessoa, com toda alegria, com todo amor, no atendimento desses funcionários. Ao final, os alunos recebem um certificado. Esta é a primeira vez que a Escola do Legislativo oferece um curso sobre humanização no atendimento em saúde. As aulas encerram no dia 18 de novembro. Nosso cronograma de curso engloba essa questão do atendimento ao público, mas isso é algo novo. Humanização no atendimento é a primeira vez que a gente está fazendo, e também trazendo de forma presencial, claro, com todos os cuidados, as pessoas com distanciamento e uso de máscara.